Eu sei que talvez você não seja a pessoa nem mais adequada para falar num momento como esse, você pegou o time agora, mas a gestão do Paulo Turra acaba agora sofrendo a pior goleada no ano. O torcedor sai com um sentimento até de humilhação. Sei que é um trabalho que está se iniciando, mas vendo tudo isso, Santos, entre os grandes paulistas, é o único que não disputa mata-mata. Na sua visão, qual que é o grande problema do Peixe hoje e o que vocês têm feito para solucionar tudo isso? Então, é difícil de falar qual é o grande problema, né? A gente trabalhou a semana forte, a gente tem trabalhado forte, a gente chega muito cedo no CT e a gente vai embora muito tarde. A gente tem se dedicado, trabalhado e, infelizmente, hoje a nossa estratégia acabou não dando certo. E temos que seguir trabalhando, baixar a cabeça, se tiver que trabalhar mais, vamos trabalhar mais. É o momento da gente se unir, ficar junto e dar a volta por cima, né? É isso que a gente está precisando. O Santos é um clube grande e, se depender da gente, a gente vai se doar ao máximo, como a gente sempre faz. Felipe, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Boa noite. Eu queria que você falasse como é que está o emocional dos jogadores, como trabalhar isso para a sequência da temporada. Hoje os jogadores sofrem uma goleada no estádio do Morumbi e escutam dos torcedores aqui que o time vai jogar a Série B. Como tentar melhorar isso no jogador, o emocional deles neste momento? Obrigado. Então, falta mais de meio campeonato, né? É muito cedo para a gente já apontar dedo e definir as coisas. A gente fica chateado, obviamente, pela derrota. Mas, como eu falei antes, a gente precisa trabalhar e vai trabalhar cada vez mais, né? É sempre ruim perder e perder do jeito que foi. Mas é se unir, se focar, trabalhar mais e mais para que no final de semana a gente consiga reverter tudo isso perante o nosso adversário do final de semana que vem. Felipe, aqui, boa noite. Rafael Giacobuti, da Rádio Crack Neto. Boa noite. Após a vitória contra o Palmeiras, o Dorival Júnior comentou que o São Paulo não teria tempo apto para recuperar os atletas, né? E hoje conseguiu jogar superior contra o Santos. E por que o Santos foi tão abaixo, taticamente e tecnicamente, no jogo de hoje? Com uma semana cheia para trabalhar. Então, eu acredito que a gente foi muito passivo, né? Acho que essa é a palavra. A gente tinha uma estratégia definida, a gente trabalhou a estratégia essa semana e acabamos sendo muito passivo, né? É algo que não pode acontecer. Então, é não ter essa passividade, ser competitivo, se doar, se entregar, competir. E o mínimo que a gente precisa fazer é correr mais que os outros. E quando eu digo os outros, são todas as equipes. A gente precisa correr mais. E podem ter certeza que a gente vai se dedicar e trabalhar para isso, para correr sempre mais. E trabalhar mais para que, taticamente e fisicamente, a gente consiga superar as dificuldades que a gente vem tendo. Felipe, Jordan Araújo, o Rádio Bandilhos FM, boa noite. O Santos sofreu sete gols nas últimas partidas. É um problema defensivo. Como que você pensa, você e o Turra, a longo prazo, melhorar essa questão defensiva? Que eu vou te pegando um gancho na pergunta do colega. Foi bem abaixo. Acho que é o momento da gente rever algumas coisas. Não passa só pelo Felipe. Passa por toda a comissão, por todo o clube. E, como eu estou dizendo aqui, é o momento da gente se unir, trabalhar. E isso, trabalhar, se focar e tentar superar os erros que vêm acontecendo. Tem erros que a gente não pode cometer duas ou três partidas em sequência. Tudo bem, boa noite. Eu queria que você falasse especificamente do jogo de hoje. O que não funcionou taticamente. O São Paulo já tem o desenho dele. O Santos, mais uma vez, entrou com três atacantes. O que isso dificultou durante a partida, que mostrou um domínio muito grande do São Paulo hoje. Então, boa noite. A nossa ideia era pressionar. Pressionar o São Paulo. Como eu falei anteriormente, a nossa pressão foi passiva. Defensivamente falando, a gente foi uma equipe passiva. A estratégia era manter os atacantes por dentro para utilizar as costas dos laterais. Acabou não dando certo. A gente fez pouco. E faltou também a gente colocar um pouco a bola no chão, ter um pouco mais de tranquilidade para jogar. A gente acabou muitas vezes forçando o jogo direto, podendo circular a bola, colocar a bola no chão e ter um pouco mais de tranquilidade. Felipe, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você explicasse, o Santos já estava perdendo o jogo, mas eu gostaria que você explicasse duas alterações. Claro. A entrada do menino David no lugar de um armador, que foi o Lucas Lima, e principalmente a colocação do Dodô ali como um zagueiro. Você deixou o Kevison aberto pela esquerda. E para a retirada do Messias ali no final da segunda etapa, quando o Santos tomou o quarto gol. Por favor, obrigado. Pronto. O David é um atacante, não estava perdendo o jogo, precisava ganhar, precisava de gol. Ele conseguiu um pênalti e uma bola na trave. Então, entrou e fez aquilo que a gente pediu para ele. Sobre o Dodô, o Dodô já jogou como central, já jogou como zagueiro. E naquele momento a gente estava com o Kevison, que é um lateral mais ofensivo. Então, a ideia era justamente isso, que ele conseguisse apoiar, dar suporte. Para o Mendoza, desculpa. Para que a gente conseguisse utilizar ali as costas do Rafinha. Felipe, boa noite. Queria que você falasse também, hoje teve a estreia do Dodô. Aparentemente deu a impressão da falta de ritmo do Dodô. Qual a avaliação que você faz? E se o Jean-Lucas, que foi anunciado hoje, se vocês já têm alguma estimativa para ele, dentro dessas deficiências que o Santos apresenta, dele talvez estar à disposição até para pegar o Botafogo, que é o líder do campeonato, no próximo domingo. Se vocês já trabalham com alguma coisa nesse sentido, em relação ao Jean-Lucas também. Então, sobre as contratações, o Jean-Lucas, a ideia é que a gente consiga já trabalhar a partir de amanhã. Esperamos que isso aconteça. E sobre o Dodô, o Dodô é um atleta identificado com o clube, mais experiente, mais maduro. Então, fez a estreia hoje. Como tu falaste, a gente sentiu um pouco o ritmo, mas os treinamentos e os próprios jogos vão dar essa sequência para ele. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. A última aqui. Filipe, boa noite. Boa noite. Duas questões. Primeiro, a gente sabe que cada jogo são três pontos valendo, mas tem o efeito psicológico de um clássico. Eu queria saber o quanto pesa esse resultado e se você pudesse falar da dificuldade que vai ser enfrentar o Botafogo. Todo mundo sabe a qualidade que tem o Botafogo. E, mais uma vez, sem torcida. Obrigado. Boa noite. Toda derrota pesa, né? E no clássico ainda mais. Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa se unir, se abraçar, se focar e trabalhar cada vez mais, né? E todos, todo o clube. Não somente comissão e atletas, todo o clube. É o clube que está nessa situação e é o clube que precisa sair dessa situação. E sobre o Botafogo, todos os adversários são difíceis, né? O Botafogo, como tu colocaste, vem num bom momento. Mas a gente tem que acreditar na gente, no nosso potencial, trabalhar, se focar na gente. Nesse momento, eu acho que mais importante do que o adversário é a gente olhar pra gente e a gente conseguir se superar dia a dia, jogo a jogo. Tá bom? O jogo do Botafogo. Se torciga. Ah, sobre o fato de ser sem torcida, pronto. A gente lamenta, né? Santos é um clube gigante e a torcida faz parte do clube, é a história do clube, né? E não poder contar com ela nesse momento, com certeza, nos prejudica muito, né? A gente gostaria, sim, de ter a torcida do nosso lado, de ter a torcida apoiando, porque a gente está precisando hoje desse apoio, desse 12º jogador aí. Obrigado. Obrigado.